Olá Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado Investir com 100, um pouquinho atrasado por causa da teleconferência que começou a dar o pargatas e aí deu um rolo. Bom dia para todo mundo, são 9h15 da manhã aqui, do dia 10 de fevereiro de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem bem negativo, com baixo volume, não vejo racional vinculado para esse pânico todo, basicamente ele me parece pânico generalizado. A Marisa, que está passando com a continuidade dos problemas financeiros, caindo 22,64%, que é bem negativo para o ativo. Passando para acontecimentos e vários resultados, IPCA subindo 0,53% em janeiro, 0,53%, casado com a expectativa que estava em 0,57%, então nada que chama muita atenção, delta abaixo. E NCC, índice nacional de curso de construção, subindo 0,31% em janeiro, está o STF criando confusão em segurança jurídica, no que tange impostos retroativos ali, vinculados a grandes empresas, a própria, o GPA já vai ter um efeito aí com isso, decisão que pode gerar pagamento retroativo, observando, mas eu vejo a revisão desse tipo de decisão e uma racionalização ali da tomada de decisão do STF com algo mais provável pelos reflexos negativos que isso vai ter na economia e com empresas brasileiras, especialmente nesse cenário de americanas com fraude, por aí vai, não acho que isso aqui, não imagino pelo menos que isso aqui seja levado a ferro e fogo à frente, porque causaria um grande problema. Só para ter uma noção, o grupão de açúcar já prevendo impacto ali de 290 milhões negativos com a decisão, se tiver continuidade. Porto Seguro anunciando plano de recompra relevante de 10% das ações, então é relevante por isso, porque é 10%, governo reduzindo de 40% a 5% o limite de desconto do consignado do Auxílio Brasil, então reduzindo violentamente o quanto a pessoa consegue se alavancar com o Auxílio Brasil, com base no Auxílio Brasil. Montadoras vislumbrando a compra de participação em mineradoras, metais necessários para carro elétrico, então lítio, cobalto e por aí vai, a gente já tem a Volvo e a GM fazendo esse tipo de movimento, as exportações de carne bovina batendo recorde em janeiro, faturamento com crescimento de 7% em janeiro, janeiro contra janeiro do ano passado e volume batendo 17% de crescimento em janeiro, reforçando o posicionamento bem positivo da Minerva. Isso daqui inclusive é um dos indicativos que dá para entender o porquê que eu vejo pânico generalizado no mercado financeiro. Minerva super bem posicionada, é um dos ativos que está super bem posicionado e ainda assim caindo com a chacoalhada do negócio como um todo, mesmo com o dólar em alta. Então assim, não vejo muito sentido. Arthur Lira também saindo na defesa da independência do Banco Central, dizendo inclusive que a maioria da Câmara é contra a retroagir esse tipo de regra. Vale lembrar aqui porque você cita Arthur Lira, ontem o Pacheco, aquele grupo do Centrão e ala ali do governo, porque para desfazer o Banco Central, a independência, teria que passar pelo Congresso esse tipo de indicativo aqui, dá uma ideia da dificuldade que seria passar esse tipo de coisa no Congresso ou inviabilidade. Então o Padilha dizendo que a reforma tributária será com o texto base, vai se dar início com o texto base que já está na Câmara, então não vai ser proporcionado a Equifax acertando os detalhes da compra da Boa Vista, aparentemente de fato fechada ali a compra da Boa Vista. De lucro é um prejuízo de R$21 milhões, provisionando R$6,7 milhões para americanos, que não é propriamente relevante aqui, vou ter que analisar a operação aqui para entender justamente o que acontece lá dentro. Não vejo motivo para pânico generalizado, acho que a gente teve um trimestre pressionado, mas é algo que tem que avaliar depois de assistir a teleconferência. BR Partners com um resultado bem alinhado, receita total, crescimento de 13% EUR e queda de 2% Q&A, lucro líquido, crescimento de 9% EUR e 2% Q&A, nada além do esperado ali de continuidade de um período, um delta menos positivo. Banco Bradesco, com lucro líquido recorrente, uma queda de 76% EUR, queda de 69% EUR, lembrando que está provisionando aqui 100% dos 4,9 bi das americanas aéreas, com receita líquida com crescimento de 11,2%, EUR 4,7% versus o período anterior, EBITDA crescimento de 20% versus o período do ano passado, 24,7% versus o período anterior, margem vai a 12,3%, 11,4% no mês do trimestre do ano passado, 10,4% no trimestre anterior, prejuízo líquido de 39,5%, um crescimento de 52,2% no prejuízo, Porto Seguro com lucro líquido com crescimento de 4,3% EUR, 103,7% versus o período anterior, a Multiplan com receita líquida crescendo 14,9% versus o mesmo período do ano passado, EBITDA crescendo 31,3% versus o mesmo período do ano passado, e 11,9% cresce o lucro da Multiplan de Shoppings versus o mesmo período do ano passado. O Ziminas, receita líquida com queda de 5% EUR, 9% de queda quarter on quarter, EBITDA ajustado com uma queda de 76% versus o mesmo período do ano passado, 31% versus o trimestre anterior, a margem vai a 8% versus 31% no mesmo período do ano passado, 10% no período anterior, um prejuízo líquido de 840 milhões. TIM, finalizando aqui, receita líquida normalizada, crescimento de 22,4%, versus o mesmo período do ano passado, EBITDA normalizado também com o mesmo período do ano passado, 19,6% de crescimento, lucro líquido com uma queda de 47%. Dos ativos que tem aí nesse pânico todo que eu estou observando mais de perto, a Alpa 4, Neogrid, Multilaser e Guararapes. Não vejo motivo para esse pânico generalizado que a gente tem no mercado nesse momento. Para todos, um grande beijo. Vale lembrar que eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá no arroba e vesti com sim. E precisando ir além disso, que quem aprende a pensar bolsa opera como é o detalhe, está corrido aqui. Um beijo para todo mundo e até mais tarde com o Pondatese. Valeu, galera. Beijão!